Como é que eu comei? O Nandinho não disse que esperava por ti lá fora? Não disse? Ele disse para tu não desistires, não foi? Ele não sabia como é que isto ia ser. Ele participou num programa destes, Paulo. Não sabe como é que as coisas são? O Nandinho. Sim, sim. Ele próprio disse, eu estou aqui à tua espera. Faz o que tens a fazer, que quando chegaste cá fora nós confessamos. Paula, ele próprio. Entendes? Ele próprio falou comigo sobre isso. Entendes? Quem tu tens que agradar, não sei quem, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, são coisas completamente normais. Não quer dizer que seja como um tweet de Ah, vamos fofotear aquela pessoa. Tu não vai ver uma coisa para a outra. Agora, peraí, não te esqueças. Eu fui depois e esqueci de dizer umas cenas. Esqueciste o quê? Como tive a discussão com o artista? Esqueci de dizer que ele poste aqui com filhos de ameaçar um caralho lá fora. Acho que não me devia ter dito isso e esqueci-me. Olha lá, às vezes eu disse isso à tarde. Mas percebes o que eu vou explicar? Eu não me importo se eu saio amanhã. Eu saio tranquila. Mas mesmo que saia, entendes? Eu não saio tipo triste porque eu estou contente porque tenho o Nandinho aqui fora. Claro. E mesmo que não tenha, sei que vou ter uma conversa com ele. Mesmo que fique amiga, mas converso com ele. Percebes? Agora, não tem sentido eu estar a ter uma conversa comigo. Percebes? Porque eu não me fiz com nenhum. Percebes? Está bem complicado. Agora, vamos falar da roupa. E agora, vamos falar da roupa.